Então começa-se, Raquel Loureiro, bem-vindo ao Converso das Show de Vidas. Obrigada. Obrigado por teres aceito o meu convite. E vamos falar um bocadinho sobre ti. Vamos recuar agora um tempinho e vamos à Raquel Loureiro a começar a dar uns passos, muito provavelmente, digo eu, e agora vais me ajudar, sim ou não, no mundo da moda. Exatamente. Então começa lá. Foi o que eu comecei, com 17 anos, comecei a minha carreira de modelo. E logo, rapidamente, comecei a fazer parte das modelas que mais trabalhavam na altura. Portanto, eu sou da geração que vem a seguir e muito próxima também da altura da Naíba. Os grandes impulsionadores desta minha entrada na moda foram os meus pais. Eu antes tinha concorrido a um concurso à Vice-Portugal e, portanto, ganhei um curso de modelo profissional numa escola e, portanto, tirei esse curso. E, rapidamente, entrei para uma das melhores agências de modelos na altura, que era a Central Models. Na altura, eu era uma modelo com características totalmente diferentes do habitual. As modelos, normalmente, são muito magras e eu não era. Portanto, era uma modelo com formas. Na altura, havia produtos que estavam a sair, produtos a nível de marcas de moda que estavam ao sair e que apostavam em modelos com formas e, portanto, foi uma belíssima entrada na moda na altura. Mas isso, ser manquim, era uma coisa que eu gostava muito de beleza e gostava de desenhar, de criar. Então, ficava horas a olhar para a televisão e a desenhar vestidos e a desenhar coisas que eu gostava de ver e adorava ver beleza na televisão, tudo o que era desfiles, às vezes, até as próprias assistentes dos programas eu ficava a ver e, ai, que giras e bem os vestidos e que estão bem maquilhadas e estão bem produzidas, etc. Mas os seus pais não tiveram aquele receio de muitos pais têm? Não, não, e vou te explicar porquê. Que é aquela história, tu eras miúda ainda, eu tinha 17 anos, era uma bebê. Tu eras jogada, como todas as manequins são, no início de carreira, um bocadinho assim, olha, agora viva-te lá e... Sim, sim, mas é assim, nesse aspecto os meus pais sempre me acompanharam. O meu pai era um grande músico e, portanto, era um grande artista, portanto, já pertencia ao meio artístico e a minha mãe era cantora. A sensibilidade é outra. Uma maneira diferente de estar, não é? É uma maneira diferente de estar na vida. Eu disse que comecei aos 17, aos 19 já estava a fazer televisão e, como assistente, como co-apresentadora neste caso, o primeiro programa que co-apresentei com o Pedro Miguel Ramos foi o Sega Saturn, que era um programa de RTP de Ficaros Jogos. Como era, o Pedro Miguel Ramos tinha o cabelo pintado. Exatamente, exatamente, exatamente. Portanto, foi o meu primeiro programa de televisão. Depois seguiu-se o Ai os Homens, nasci, que era um programa de entretenimento, onde eu fazia um pouco de atriz, digamos. Não só era assistente, mas também tínhamos umas rábulas que representávamos, etc. Mas já lá vamos, já lá vamos. Ainda na moda, nunca te passou pela cabeça fazer uma carreira internacional? Claro que me passou pela cabeça e vou-te ser muito honesta. Na altura, quando nós somos muito novinhos, por vezes não tomamos as melhores decisões. Deixem-me ficar. Nunca quiseste ir da tua zona de conforto. Exatamente. Se fosse hoje em dia, já pensava duas vezes, honestamente. Portanto, cheguei a fazer tudo como o modelo pode aspirar fazer, não é? Mas acabei sempre por ficar por Portugal. A televisão surgiu logo muito cedo, portanto, dois anos após a minha carreira dar início. Portanto, dois anos depois de começar a trabalhar com o modelo, na altura havia muitos castings para programas de televisão. A representação surgiu por uma mera curiosidade minha. Lá está. Nunca tinha feito formação, mas o que é certo é que na altura havia muitos modelos também a seguirem o caminho da representação, que hoje em dia são excelentes atores. E que hoje ainda acontece, bastante. Estas séries juvenis que apareceram, tiraram muita gente das agências para... Sim, mas estas séries juvenis não são modelos, são miúdos que vão à procura de um sonho. Ser famoso não é nada, ser famoso é apenas uma... É apenas, como é que eu ia dizer, é um resultado de um trabalho. Eu ainda sou do tempo em que comecei a construir uma carreira, aliás, faço para o ano 20 anos de carreira. Mas 20 anos no mundo da moda, no mundo da música, cantei numa banda também, com experiências. Mas tu cantaste numa banda que também era com o pessoal da moda, não é? Lembra-me o nome da banda que agora não lembro? Exatamente, chamavam-se Antiluke. Antiluke. Eram 5 modelos top na altura. Pois, porque eu sei que eram modelos que na altura estavam muito na voga, não é? Exatamente, eram top models. E eu, a Luísa Beirão. Exatamente. A Vera Deus. Eu lembro-me bem da Luísa Beirão. A Evelina Pereira. Exato. E acho que não estava a voltar mais ninguém, éramos 5. E a Ruth Marques. E pronto, tivemos uma experiência giríssima, trabalhámos com o Sony Music. Para mim foi particularmente interessante, porque eu sou filha de um músico. Exato, exato. E acabei... Como é que o teu pai, como é que o teu pai viu... Adorou. Adorou a experiência. Viu a filha cantora. Adorou, deu-me imenso apoio na altura. Falava-se muito que não cantavam, etc, etc. Eu não sou nenhuma cantora lírica, mas tive aulas de voz e gravei bastante na altura. E, portanto, foi um projeto que me deu muito prazer, porque me senti a 100% e vesti a camisola a 100%, aliás, como eu gosto de o fazer em qualquer projeto. Saltando para a representação, e porque aqui o tempo voa, tu tiveste a participação em algumas séries que, curiosamente, são comédias. Não, eu não tive uma participação. Eu fiz parte do elenco fixo de duas séries de televisão. Uma delas muito famosa em Portugal e de grande sucesso, que foram os Mólicos do Rio. Eu ainda não te perguntei o cinema. Como se a desgaste a ter alguma experiência em cinema? Não. Nunca tive. A única experiência que tive foi uma participação. Por isso, vaceias por entrar num filme? Ah, sim, sem dúvida. Adorava fazer cinema, é um objectivo. Portanto, isto são os teus projetos? Em termos de representação, sim. Em termos de representação. Tens outros projetos, noutras áreas? Tenho. Coisas que estejam por fazer? Tenho, tenho, tenho. Eu também trabalho numa área paralela à área artística. As relações públicas, não é? Portanto, sim, trabalho com relações públicas. Neste momento, trabalho com uma empresa na área dos vinhos. Está sendo um projeto interessantíssimo. Pode ser, qual é a empresa, se quiseres? Companhia das Quintas. E, portanto, é uma empresa com imensas quintas, com vários vinhos, de excelente qualidade. E, portanto, está-me a dar bastante prazer estar a desempenhar esta função. O meu objectivo é trabalhar nesta área de uma forma mais exclusiva, ou seja, ter clientes mais difíceis de agradar, marcas, neste caso. E, portanto, o meu objectivo é criar, portanto, uma área neste mercado que se distinga de todas as outras, portanto, de mais qualidade. E a música ficou lá atrás, remou-se? A música vai fazer sempre parte da minha vida. Ou, quem sabe, um dia destes vamos ter aí a Raquel Loureira outra vez. Olha, é assim. Uns acordes. Eu não posso dizer desta água, não me berei. És uma mulher de experiências, de vamos lá e vamos experimentar. Sou, sou. Sou uma mulher de desafios. Não és daquelas pessoas que logo à partida diz, epá, isto é capaz de se interesse. Não, 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 não. Se estiver a ver comigo, porque é assim, eu acho que nós temos que sentir as coisas, temos que perceber, sim, se realmente tem a ver connosco ou não. Quando eu falo da música, falo desta água, eu não me berei. Porquê? Porque eu já estive ligada a um projeto de música. Na altura, quando o projeto terminou, eu tive vários convites para fazer um projeto a solo. Não aceitei porque, lá está, não aceitei porque foram... Não me identificava com o tipo de propostas que foram feitas nessa área. E que o meu pai também deixou um espalde musical enorme. E, portanto, nós também, como sabemos ainda, estamos a pensar na família em organizar um projeto também ligado a isso, com a música do nosso pai, que é fabulosa. E nunca se sabe, portanto, está em aberto, na área que está em aberto. Está bom. Olha, agradeço-te, isto aqui o tempo passa a voar, agradeço-te teres vindo ao Conversas. Já acabou. Já. E, quem sabe, agora um dia destes, não vamos ter aquele horário em mais uma produção nacional, quem sabe como principal protagonista. Quem sabe. Quem sabe. É verdade. Isto é tipo, então, dedica aí para o pessoal aí dos castings e não sei o quê. Marinha Rica. Ok. E pronto, e desaste todas as festas. Muito obrigada. E agora tudo bem e que tu continues a ter essas tuas experiências profissionais, que pelos vistos achaste sempre bem, portanto, há que continuar. Olha, obrigadíssima e quero também dizer-te obrigada pelo convite de estar aqui e também desejar-te as maiores felicidades e que o teu programa, Conversas sobre Rodas, dure-te muito tempo. Tudo e vai crescendo. Desafio. Obrigada. Obrigada. Um beijinhos. Beijinhos. Tchau. 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 Obrigado.